Legendas por TIAGO ANDERSON É tão bonito esse mal de mão Tem todo mundo assim cantando junto É maravilhoso, é amor Felicidade, tesvor, tão delírio Tem tanto tempo, nossa união Chegou um dia que meu coração Cadaquele jeito que acabou Vai ferver A tua psicologia, tem muita alegria Que eu vou dividir com você Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh É amor É tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito em cima de mim É tanto amor que eu sinto muito Caravilhoso É amor Felicidade tem que ter de mim Ganhando o tempo nossa união Chegou um dia que meu coração Não es Angels打aten Que é feliz Tu dá pra ver Vai ver ver Vamos ter uma círculo E alguém de alegria To bom... Dividir com você Ô-hô-hô-hô-hô-hô-hô Alengria! Alegen a Ô-hô-hô-hô-hô-hô-hô-hô-hô? Alegen a Alegen a Oh, 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 oh A ver, a ver, a ver